Esse é o meu mano do JDR, o afronta de verdade, assim Oi! Olá, tudo bem? Como vai? Vou te falar, o burilo tá aí, e fim, e fim, e fim, e vai, e vai, e vai te tacar E vir na bunda, dizendo, hoje novinha tu desce contente, ela quem que ela quer Abre e fecha a perna aí, nove, vou te falar Abre e fecha a perna aí, nove, vou te falar Abre, 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 abre e fecha a perna aí Abre e fecha a perna aí, nove, vou te falar Abre e fecha a perna aí, abre, 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 abre e fecha a perna aí Galera, é, foi aqui do momento O burilo tá aí E fim, me vai te tacar Abre, 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 abre Fecha a perna aí Abre, 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 abre Fecha a perna aí Novinha, vou te falar O burilo tá aí E fim, fim, fim Me vai te tacar E fim da puta De jeito, hoje novinha tu desce contente Ela quer, ela quer Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Fecha a perna aí Abre, abre, abre Novinha, vou te falar Abre, abre, abre